Exatamente, tá aqui o seu trabalho do Lancha Júnior e do Guadalupe. Ah, moleque, parece que a gente combinou, mas não combinou. Não, não combina, mas é porque quando a informação é verídica, de qualidade, feito por pessoas competentes, acaba conflitando mesmo em zero. É sempre concordante, nunca conflitante. Esse é o trabalho que o Felipe falou sobre a lesão renal, suposta lesão renal em paciente que tem um rim só e que consumiu proteína. Agora, volta pra mim, por favor, Maricô, no slide 33, por gentileza. Olha como a questão da alimentação é delicada. A gente tá falando aqui, até a ordem dos alimentos, ele faz diferente. Então, esse é um trabalho de um cara chamado Plana Xucla, tá? Que ele faz a ordem dos alimentos. E esse trabalho é muito legal. Por quê? Porque ele fala assim, tá, e se eu comer o carboidrato antes e a proteína depois? É diferente de comer a proteína antes e o carboidrato depois? É diferente de comer os dois juntos? Boa pergunta. Tá aí, eu tenho que fazer uma refeição carboidrato-proteína? Exatamente. Independente de... Não vamos pensar na questão da digestão do carboidrato. Ah, demora mais pra digerir, demora menos pra digerir se eu misturar com a proteína. Vamos falar em absorção de macronutriente. Mais do que absorção de macronutriente, você tem que ver qual que é o efeito metabólico daquilo e por quê. Porque quando você tem um carboidrato que tem uma alta velocidade de absorção, você tem uma deturpação da glicemia. Exemplo, arroz branco. Arroz branco não é um carboidrato simples, é um carboidrato complexo. Tô mentindo, só que ele tem uma absorção rápida. Glicemia alta. Exatamente. Então algumas pessoas, elas têm uma forma diferente de reagir. Você tem gente que tem uma resistência periférica tranquila e pra ele, normal. É a mesma coisa que comer, sei lá, batata doce, mas tem gente que não. Pra mim é o carboidrato mais utilizado pelo bodybuilder é o arroz. Posso levar o arroz branco? Eu preciso ir no banheiro. Vai lá. Você vai mexer sozinho, né, viado? Não, eu vou chamar o atrapidão. Doutor Leonardo é juvenil ainda nessas coisas. Aí o que acontece? O que o Opana mostrou aqui? Ele fez uma experiência sensacional. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos comer carboidrato primeiro, ver como é que fica. Insulina, glicose e GLP-1, né, que faz a adequação desse funcionamento desse equilíbrio. Que é o chip que você já usou. Sim, exatamente. Aquele chip era pra ver a glicemia só, né. Mas aqui ele tava estudando glicemia, insulina e a liberação de GLP-1. E aí ele fez o contrário. Vamos comer a proteína primeiro, vamos ver o que acontece e vamos comer os dois juntos pra ver o que acontece. O que que é genial do trabalho do Opana Chukla? É genial porque como que ele vai comer os dois juntos? Se você faz um prato de arroz e feijão, você pode pegar às vezes mais arroz, mais feijão. O cara dá um sanduíche pra pessoa. Ou seja, se ela morde o pão, que é o carboidrato, e a carne, que é a proteína, ela come os dois juntos exatamente no mesmo momento. Então realmente não tem como fugir. E o que que é o resultado desse estudo? Qual que foi a evidência que ele trouxe? Ele trouxe que se você come a proteína antes e o carboidrato depois, você tem valores menores de glicemia pós-prandial. Mostrando o que? Que você tem um aproveitamento melhor daquela refeição. E se você tem uma oscilação glicêmica menor, você também tem mais saciedade e maior aproveitamento daquela refeição. Então a nutrição, ela é delicada ao ponto de até a ordem do que você tá comendo, ela interferir. Então é diferente. Não dá pra gente sentar que nem tem uma galera que fala, não, é a mesma coisa comer isso, daquilo. Não, não é. Não é porque não são as mesmas pessoas. E nem a mesma pessoa em condições diferentes, em condições diferentes, tem a mesma reação. A microbiota, ela faz isso que o Múcio tá falando em relação à absorção de glicose. Então, tem um trabalho do Kevin Hall, ele deu 50 gramas de carboidrato, de biscoito e banana. O paciente 1, a banana subiu a glicemia. O paciente 2, a banana não subiu a glicemia e o biscoito subiu. Então cada um aqui da mesa... Vai responder de uma forma. De uma forma. O princípio da individualidade. E lembra da vó quando eu falava pra você comer a salada antes? Exatamente. Pra forrar? Pra mim até hoje. Fala aí Maurício. E você não faz, né Maurício? Não, eu como antes salada. E você não faz, né Maurício?